Finalizamos a sexta edição do DULS da melhor forma possível, com duas figuras maravilhosas, Sofia Freire e Hugo Lince. Hugo, a gente já queria ter muito tempo ele com a gente, tem um namoro aí já de vários tempos, Hugo tem acompanhado muito, mas é a primeira vez, tanto de Hugo como de Sofia. O que vocês imaginaram desse show que vocês planejaram, ensaiaram, vocês colocaram em prática hoje? Diz tu, Filipe. Colocamos, né? Acho que desde o início a nossa ideia era trabalhar com loops, que é uma coisa que é muito marcante, tanto no meu trabalho quanto no de Hugo. Ele está agora com também um projeto de músicas só de loops, né, Hugo? E aí a gente primeiro pensou em fazer um formato mais tradicional, que era disparando as bases, não sei o quê, e depois eu fiquei, pô, e se a gente fizer uma parada mais loops, improvisos e tal? E aí a gente foi pensando nesse formato, assim, de ter uma, como se fosse uma base, né, uma estrutura pré-montada, né, que a gente constrói e depois a gente vai pirando em cima do que a gente construiu ali na hora, né? Então foi basicamente isso e rolou super hoje. E aí, Hugo? É isso, acho que primeiro essa coisa com loop nasceu pela necessidade, né, de tocar, de fazer a live mesmo durante a pandemia. E como eu sempre fui uma pessoa que gostou muito da textura, né, de juntar o instrumento, o som acústico, mas que, e fazendo o mosaico mesmo, criando uma música que vai se expandindo em pequenas partes e vai criando uma textura maior. Aí, tu chamasse para fazer com Sofia, aí quando Sofia mandou a live, eu disse, vai dar certo já. Quando tu mandasse aqueles dois vídeos, eu disse, é isso aí. Aí o caminho foi fácil, porque a gente já se entendia dentro de organizar a música em pequenas estruturas, mas que elas se desenvolvem e vão tomando corpo e vão criando uma coisa maior, né? Mesmo daquele pequenininho vai somando, daqui a pouco está uma loucura. É uma estrutura simples e que vai se tornando cada vez mais complexa, né? A gente está somando camadas em mais camadas. E aí, deu no que deu. Principalmente para a gente que vê, né? Para a gente que vê, a gente acha uma coisa muito difícil, mas vocês fazem tão tranquilo, com a maior naturalidade, mexem em todas aquelas parafernália lá, na tranquilidade. E é engraçado que a gente fica, pelo menos eu, fico tocando assim, dizendo, rapaz, esse pessoal deve estar achando que eu sou doido. Eu fico fazendo essas coisas, faço as frases pequenas, vou fazendo, aí depois faço as olhas, e dizem, rapaz, esse menino aí, não me percebeu bem, não. E agora a Sofia com ele também. É a mesma coisa, eu não me encontrei a minha parede, não estou doida a sua vida. Vocês são de gerações diferentes, né? A Sofia falou ali que, assim, já era fã do trabalho de Hugo, né? Isso ajuda muito também, né, Sofia? É, total, eu já conhecia, né? Então, acho que a afinidade foi mais rápida, assim. Não sei, é sempre bom, assim, eu tive uma experiência de tocar com Laís, que está, inclusive, né, no DUS, a gente faz parte do mesmo grupo. Com Laís de Assis, tocou. É, Laís de Assis. E, então, eu já sabia mais ou menos como é que funcionava o meu som com a viola, né? Que a gente já toca juntas há bastante tempo. Com a Dita Curva. Com a Dita Curva. E antes da Dita Curva mesmo, a gente já tocava juntas, no projeto de frevo instrumental. Nossa, que massa. E era uma formação bem louca, né? Era eu, Laís, Aisha Lourenço na percussão e bateria, e a Ingrid Guerra na flauta. E eu no piano. Então, era um formato bem diferente, né? Fazendo frevo. E aí, então, já eu tenho uma certa familiaridade com o som da viola, junto com o meu som, né? As minhas músicas. Então, foi um processo bem familiar, assim. Eu acho que o grande segredo é esse, é mergulhar no som, tirar um pouquinho as amarras, e mergulhar e deixar o som levar mesmo. Aí você viaja mesmo. Eu acho que a música eletrônica é uma música de muita possibilidades, né? Eu acho muito interessante como eu posso gravar uma coisa ali na hora e aquele som que eu gravei eu posso manipular de N formas, né? Como a gente viu, né? Eu mudo a afinação, mudo a velocidade, ponho ao contrário, fica aquela coisa meio o disco da Xuxa ao contrário. Então, eu acho isso uma... Isso abre para a gente uma gama de possibilidades, né? Eu sou da música eletrônica, mas eu também venho... A minha educação foi toda do piano, né? O piano acústico. Estudou piano. Então, é também uma forma, eu acho, de expandir o uso da voz, de expandir o uso da voz como um instrumento mesmo, né? De... O Hugo tem a viola e eu tenho a voz. E aí eu acho que o eletrônico dá essa possibilidade de expandir essa função da voz como um instrumento mesmo, como se toca um piano, como se toca uma bateria, quando a gente toca a voz também, desse jeito. A voz é um instrumento. Exatamente. E linda a sua voz. Muito bacana. Hugo, tu traz a viola dinâmica também para uma outra dimensão, né? A viola do cantador, né? Aquela viola... Tu traz ela para uma viagem muito maior. Ela se amplia, né? Ela fica de uma forma muito bacana. Isso é o teu propósito também. Esse é um trabalho que eu venho desenvolvendo já, mais ou menos, nos 11 anos, né? Dessas experiências em trazer... E isso está na evolução dos meus discos, né? Porque o meu primeiro disco é bem cru, o segundo já começa a inserção dos eletrônicos, dos pedais, que já é um fruto de muita experimentação, porque nem todos aqueles pedais, aqueles que eu estou usando, funcionam na minha viola. Mas, tipo, o mesmo efeito funciona diferente na viola de descode e na viola dinâmica. Aí você tem que saber... Ou não funciona. Eu comprei vários pedais que não funcionaram. Então, é um estudo. Tem o estudo de eletrônica, tem o estudo de ver o que acontece quando você liga o amplificador, né? Mas a minha procura é essa. É agregar o som da viola, um som que seja... Na verdade, o som começa na minha cabeça, começa em mim. Aí daí eu vou e tento juntar tudo isso, além do som cru, né? Para que a viola crie uma textura que seja só minha. Aquela textura ali só eu faço, né? Apesar que tem muita gente que faz, mas a música não. Mas aquela foi assim. Mas aquela é sua, né? E a música, né? Cada um tem a sua música dentro de si, né? Para colocar para fora. O que eu acho que isso é o mais importante. Se você expressa a sua música, a sua intenção, né? O seu pensamento de forma verdadeira. Pode ser usando um pedal só, pode ser usando nada. Só o instrumento, ou simplesmente a boca, ou o corpo. Mas você, sendo você ali, as pessoas vão saber o que você está fazendo de verdade. Maravilha, gente. Agradeço demais a vocês. Eu acho que a gente... Esse dos lives, realmente, a gente teve um ganho de conhecimento, de pessoas, de como lidar. É num momento tão difícil, a gente sai... A gente sai feliz com o que a gente está fazendo. E sai feliz também porque a gente está levando para você que está em casa, para você que está assistindo aí, através do seu computador, do seu celular, através da TV Pernambuco, onde vão ser exibidos os programas. Essa felicidade que a gente fez durante esses dois dias de muita gente boa junto com a gente. Muitos músicos sensacionais. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.